Ah, eu não tinha vida religiosa, para dizer a verdade. Minha mãe, ela se converteu, né? Minha mãe era da Assembleia de Deus. E, assim, a gente ia para a igreja para fazer companhia para ela, né? Então, praticamente assim, a gente ia obrigado, porque ela levava. E, às vezes, se a gente não queria ir, às vezes a gente tinha medo de apanhar. Então, a gente ia. Mas, assim, na maioria das vezes, a gente, como criança, a gente gostava, né? Mas eu não tinha aquele, não tinha o conhecimento. A gente mudou aqui para Bocaiuba, né? Para a cidade de Bocaiuba. Viemos morar aqui. E eu estava procurando, né? Ficar mais perto de Deus. E eu estava em busca de uma igreja para poder congregar. Mas, no meu coração, eu já tinha certeza que a mesma igreja que eu congregava lá, eu não queria mais. Como Deus tinha falado para mim que tinha uma nova história, eu resolvi buscar essa igreja. Então, eu ia em uma, ia em outra. E, nisso, eu passei seis meses, né? Andando de um lugar para outro. E aquele vazio no meu coração não preenchia. E aí, um certo dia, eu questionei a Deus. Eu falei com Deus em oração. Falei, Senhor, todo lugar que eu vou, eu não me sinto. Em casa, eu não me sinto. Não sinto que é o lugar que o Senhor tem para mim. Então, a partir de hoje, eu vou servir o Senhor. Mas eu vou servir o Senhor dentro de casa. E aí, aconteceu um milagre. Porque minha mãe veio ao centro resolver umas coisas. E ela acabou recebendo o folheto. Hoje, eu tenho certeza absoluta que esse folheto veio da mão de irmã Célia. Porque ela gostava de distribuir folheto em tudo quanto era canto que ela ia, né? Então, ela deu esse folheto para minha mãe. Minha mãe chegou em casa com esse folheto. E ela foi a primeira. No folheto tinha o carimbo, né? Da Novo Tempo, atrás. E ela abriu, né? Lá, e ela começou a assistir. Ela assistiu dois sermões. E aí, ela gostou muito. Ela, como ela sabia que eu era apaixonada pela palavra de Deus, por sermões. Aí, ela falou assim, olha, Renate, eu assisti aqui num programa. E tem uns sermões que você precisa ver. É uma coisa linda. Aí, eu pensei, como eu estou servindo Jesus aqui em casa mesmo, eu vou ver essa programação para me ver como é que é. Ah, não deu outra. Quando eu liguei a televisão, a primeira coisa, o primeiro programa que eu assisti foi Está Escrito. E aí, pronto. Aí, eu fiquei encantada. E aí, sabe? Quanto mais você é preenchido, mais você quer se preencher. E era aquela coisa, e eu já não conseguia mais desgrudar da televisão. E aí, tudo para mim começou a fazer sentido. E tudo para mim começou a se encaixar. Eu não mudei só de cidade, eu mudei de vida, né? A minha vida mudou. A minha vida foi transformada. Realmente, hoje, como diz João 8, 32, E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Hoje, eu estou liberta nessa verdade. Eu tive um conhecimento que 20 anos, numa igreja tradicional, eu não conhecia. E essa verdade, ela fez toda a diferença na minha vida, né? Eu comecei a conhecer as coisas de Deus. E mais do que isso, eu comecei a realmente conhecer um Pai de amor. Um Pai que ama e que o amor dele é incondicional por cada um de nós. Hoje, eu clamo a Deus, eu oro muito a Deus, pedindo que a mesma libertação que eu tive, que as pessoas também têm. Deus não tem vários povos. Deus tem um povo só, né? E esse povo, ele guarda os mandamentos de Jesus. E ele tem o testemunho de Jesus, né? Então, é muito importante a gente quebrar parâmetro. Hoje em dia, todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço a Deus por essa verdade que chegou na minha vida, né? E todos os dias, Deus fala comigo, que está em Isaías 30, 21. Este é o caminho, andai por ele. E eu quero amar esse Deus pelo resto da minha vida.